Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou aqui da MGL Concursos e hoje vamos destrinchar como que vai funcionar esse estudo de caso que será aplicado no concurso de fiscal de posturas aqui em São José do Rio Preto 2019 como que a Fundação Carlos Chagas, que é a banca, exige esse estudo de caso, beleza? Solta a vinheta aí! Pessoal, se você ainda não adquiriu a apostila, corre que ainda dá tempo. Fiz uma postilinha completa com português, matemática, assinológica e informática e as leis só não incluí a doutrina, direito administrativo por apenas R$ 35,00 para inscritos no canal. Então, se você ainda não comprou as suas, temos aí dois meses de estudo tem que pegar firme, que vai ser uma prova muito difícil. Beleza? Então, se você ainda não adquiriu, manda um WhatsApp para 17-988-10-8163 e peça já a sua. Bom, pessoal, vamos lá. Se você ainda é inscrito, se inscreve no canal e deixe seu joinha. Informações gerais, pessoal. Como que vai funcionar esse estudo de caso? Primeira coisa que você tem que saber é que essa prova não é num outro dia, não é em outro horário. É no mesmo dia e horário da prova objetiva. Então, naquelas 5 horas de prova, já está incluso a aplicação do estudo de caso. Então, como é que funciona? Eles vão te entregar a prova objetiva e vão entregar o gabarito que você vai passar as alternativas e um papel com 30 linhas, que é o máximo, que você vai redigir o seu estudo de caso. Então, no mesmo dia, vai estar lá já como que vai funcionar e você vai preencher. Pessoal, vão ser corrigidas 300 estudos de caso. Vão ser corrigidos 300 estudos de caso, mais os empatados na sua posição. Então, quer dizer o quê? Que eles colocaram para maior do que as vagas, porque eles vão chamar mais do que 15, pode ter certeza. O estudo de caso vai ser de caráter eliminatório e classificatório. Ou seja, tanto vai eliminar como classificar. Você pode ser eliminado ou você pode melhorar a sua classificação com o estudo de caso. Vai ser avaliado de 0 a 10 pontos. E quem vai ser habilitado no estudo de caso? Quem tiver nota igual ou superior a 5. Tirou 5, você está dentro, está habilitado. Não será permitido nenhuma espécie de consulta. Não pode levar vadimérico, não pode levar nada. Nem livros, códigos manuais, impresso, qualquer anotação. É só aqui, só pode usar isso aqui. O máximo, como eu já disse antes, 30 linhas. Passou disso, eles descontam. Ele não vai nem corrigir. É só as 30 linhas que vão estar lá. Nota 0. Quando você vai tirar nota 0? Se você fugir ao tema que eles propuserem. Você apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. Ou seja, desenho, números, palavras soltas ou versos. Ou, ele vai dar 0 a qualquer fragmento fora do local apropriado. Ou seja, vai estar lá. Você escrever para fora do local. For assinada fora do local apropriado. Por que, pessoal? Da identificação. Se você assinar, mostrar alguma coisa tua, uma assinatura tua. Eles podem considerar que isso aqui. É que você está querendo mostrar para o corretor, para o examinador. Que aquela prova é sua. Então, ele te dá 0 sem nem pensar duas vezes. Não pode assinar em lugar nenhum. Fora do local, né? Porque tem um local lá na prova, no começo, geralmente, que você vai assinar seu nome. Apresentar de novo. Qualquer forma que possibilite a identificação do candidato. Fazer algum sinalzinho lá. Estiver em branco, óbvio. Nota 0. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Quando a gente tem dúvida. Pode letra de forma, letra de mão? Pode. O que que acontece? Se você vai fazer a letra, você tem que, pelo menos, diferenciar. As maiúsculas das minúsculas. Agora, se o teu A vai ser assim, ou se vai ser assim, independente. Mas tem que estar diferenciado. Para a banca poder saber isso. Só que, a letra ilegível, se você fazer um garrancho lá. Se eles não compreenderem, eles não consideram. Ou, no caso aqui, dá até nota 0. Estiver totalmente compreensível. Não, já tem que chorar depois. Não atender os requisitos definidos na grade da correção, máscara e os critérios definidos pela banca examinadora. Aí, nós vamos entrar no próximo tópico. Que é o estudo de caso propriamente dito. Eu peguei dois estudos de caso para vocês da banca FCC. Que foram aplicados nos últimos anos. E, vocês vão perceber que tem essa grade de correção. A banca mostra na máscara como que ela espera, como que ela gostaria que você tivesse respondido aquela questão. Então, é o objetivo, o critério. Eles vão ver o deles, vão ver o de vocês. Se constar aquilo que eles queriam, você vai ganhar pontos. Se constar parcialmente, ele pode te dar um meio pontinho ali. Ou, se estiver fora, é 0 naquele quesito. Então, vamos observar isso aqui. Considere que o determinado município de Goiás, sebrou uma parceria público-privada, tendo por objeto o fornecimento de trens e sistema de seguranças e subsequente a operação de uma linha na rede metrô-ferroviária municipal. Enquanto as obras relativas aos túneis e estações já estavam em curso. Contratadas precedentemente com outra empresa, na verdade, empreitada por preço global. Disciplinada pela Lei 8666. A empreiteira contratada para a execução das obras passou a enfrentar sérios problemas financeiros e não conseguiu executar as atividades contratadas, gerando sucessivos atrasos e descumprimentos contratuais, ensejando assim a rescisão do contrato. Ocorre que o município estava obrigado, nos termos do contrato de PPP, parceira público-privada, a disponibilizar as estações, a concessionária, até determinada data, para que a mesma iniciasse a operação, assumindo os riscos pelo atraso na disponibilização da estrutura, cuja construção ficará sob a sua responsabilidade. Aí, beleza, ele contou toda uma historinha. Diante das disposições da legislação que rege a matéria, responda fundamentavelmente. Considerando que a empreiteira já havia executado quase a integralidade das obras contratadas, existe a possibilidade de contratação de outra empresa para concluí-la sem a instalação do procedimento do licitatório? Essa é a pergunta deles. Depois, ele faz a segunda pergunta e a terceira pergunta. Nesse concurso em questão, cada uma dessas perguntas valia 5 pontos, totalizando 15, no de vocês vai ser 10. E aqui, ele dá, como ele espera, a abordagem esperada. O município poderá contratar o remanescente da obra, mediante dispensa de licitação, desde que atendida a ordem de classificação da anterior licitação e aceita as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, conforme autoriza o artigo 2411 da lei 8666. Então, é nesse estilo que ele espera, que ele esperaria que você respondesse essa questão. Aí, se você responde, nota 5, essa aqui tirou 4 e essa aqui tirou 5, totalizando 14, uma boa nota de estudo de caso. Mas, pessoal, como eu acho que vai ser no fiscal de posturas? Vai ser mais parecido? Esse concurso é recentíssimo, não tem nenhum espelho para vocês aqui, que é do TRF4 2019, ocorreu no primeiro domingo desse mês de agosto de 2019. Por quê? Eu imagino que o estudo de caso da FCC para fiscal de posturas vai ser um caso relacionado às atribuições do cargo de fiscal de posturas, tal como foi nesse concurso 2019 para técnico em segurança do TRF4. Olha aqui essa questão que é interessante. Um técnico de segurança, então, o que você imagina que ele vai falar assim? Um fiscal de posturas, você entendeu? Iniciando o dia de trabalho, verifica na agenda do dignitário um compromisso que não estava previsto anteriormente. Tal compromisso consiste na presença de um evento em uma escola estadual no final da tarde. Como havia tempo hábil, o técnico de segurança se desloca para realizar visita precursora na escola e nessa oportunidade constata, dois pontos, a necessidade de avaliação técnica desconhecida pelo departamento ao qual pertence o técnico que faz a precursão quanto às condições dos equipamentos de prevenção de incêndio no local em que ocorre o evento. Dois, a possibilidade de presença ao evento de outros dignitários que também contam com segurança. E, a possibilidade de uma manifestação hostil de entidades de classe durante o evento. Beleza. Considerando as contratações acima, responda as questões abaixo com base nos princípios básicos para lidar com riscos que são evitar, reduzir, reter, transferir, compartilhar. Ele deu a problematização, fez a pergunta e agora ele quer que você, ele deu para você cinco itens. Quais são? Ainda na fase de planejamento, qual seria a providência mais eficaz para evitar o risco do dignitário comparecer a um evento que conta com a condição hostil? Qual o topo providência para isso ser tomado? Então, para quem estudou para esse concurso, tem lá uma regrinha que se aplica a isso aqui. E é o que você deveria responder. Dois, levando em conta o comprometimento do técnico de segurança e dos rios riscos, as quais o dignitário pode estar submetido, e tal, quais providências para desadotar? Entendeu? Então, o que eu imagino para o fiscal de posturas? Eles vão dar um caso relacionado à área de atuação do fiscal de posturas e depois vai vir com os questionamentos de como você agiria, lógico, tudo embasado na lei, no código de posturas municipal, e das outras leis, como que você agiria? Por exemplo, um fiscal de posturas durante uma verificação de uma obra constatou que o recuo estava em tantos metros e depois constatou que não tinha tapume e depois não sei o que. E depois ele vem e pergunta para você o que você faria, como você orientaria essa pessoa, quais providências você tomaria, se tem multa, se tem isso, se tem aquilo, isso que vai constar no espelho. Entendeu? Mas aí tem um detalhe, você não vai colocar assim na sua redação, A e responder, B e responder. Você tem que montar um texto de 30 linhas e uma dica, como que você montaria esse texto? Eu trouxe aqui como desenvolver um estudo de caso. Uma ideia, vocês podem usar outros jeitos, pesquisar outros jeitos. como que eu faria se fosse você? Primeira coisa, dividir em parágrafos, porque para quem está lendo fica uma coisa mais organizada, porque pensa, a pessoa vai ter 300 estudos de caso para corrigir. Então, vai ser uma instição de saco para ele corrigir aquilo. Se você não facilitar a vida dele, pode ter certeza que essa nota não vai ser boa. Então, como que seria isso? Primeira coisa, no primeiro parágrafo, uma introdução, um resuminho do caso. Trata-se do estudo de caso, no qual o fiscal de postura estava não sei o que, não sei o que, bem breve. A partir do segundo, terceiro, quarto parágrafo, no segundo você retoma e já responde o tópico 1, porque igual aqui, aqui são cinco tópicos, pode ser que seja 3, seja 4. Então, você dá uma retomada e já, conforme a idade com a situação apresentada, o fiscal de postura deveria, deverá agir dessa forma, fazendo isso, 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 aplicando isso, isso, orientando isso, isso, isso. Respondeu o tópico 1, vai para o outro parágrafo, por quê? A pessoa que está lendo, olha, ele respondeu essa, ok, cinco pontos. Respondeu essa, ok, cinco pontos. Entendeu? É assim que são os seus de casa, responde o tópico 2, responde o tópico 3. E no tópico final, você faz o fechamento, você responde o último tópico, com a proposta da solução da problemática por inteiro, por consequente, por fim, entendeu? E vai lá e fecha o caso, resolve o caso, porque é um caso que ele te deu para você resolver como fiscal, e você resolveu e terminou daquela forma. Entendeu? Então, é assim que a Fundação Cardo Chagas cobra, por quê? É bem objetivo, no edital de vocês, foi totalmente subjetivo, eles deixaram genérico, não colocou quantos pontos vai descontar de gramática, eu acho que vai descontar muito pouco, porque eles não colocaram, não colocaram, tem concurso que eles colocam, estrutura 5 pontos, conteúdo 5 pontos, não colocaram quantos que vai ser dedicado, então o pessoal vai soltar um espelho igual a esse, colocou? Bem, não colocou, meu amigo, você vai tirar, não vai tirar os 5 pontos do estudo de casa. Beleza, pessoal? Foi uma forma que eu tentei explicar o mais simples possível, se vocês tiverem alguma ideia melhor, compartilhe aí com os outros amigos nos comentários, se você gostou do vídeo, deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou postar vários vídeos referentes aos concursos da Prefeitura de Rio Preto nesses dois meses, beleza, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!